Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma lista de itens utilizando a planilhas Google, tudo bem? Aqui o exemplo que eu vou utilizar é uma lista de alunos para a gente realizar a chamada desses alunos, fazer o controle de presença e de falta desses alunos. Eu sei que muitas escolas já tem um sistema onde o professor faz a chamada diretamente no sistema, mas a gente sabe também que existem muitas escolas onde a escola não oferece ao professor um sistema para ele fazer esse controle de presenças e de faltas dos alunos, um sistema onde faça contagem, enfim. O professor tem que fazer isso manualmente, né? Mesmo que seja obrigatório que o professor faça isso manualmente, criar uma planilha de controle vai ajudar muito, principalmente na contagem da quantidade de presenças e de faltas. Eu falo isso porque eu já trabalhei em escola, que não tinha sistema, a gente preenchia tudo na caderneta manualmente e na hora de fazer a contagem por semestre, por semestre, era bem complicado, né? Então, se você tem uma planilha dessa, você já consegue fazer o controle de uma forma mais otimizada, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui, primeiro, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como criar uma lista de itens para que você possa fazer, lançar a presença ou a falta do aluno de uma forma mais rápida, ao invés de ficar digitando o F ou o P ou o C, enfim, a letra aí que representa a presença ou a falta do aluno. Esse exemplo, ele serve só para o contexto educacional? Não. Ele vai servir para qualquer contexto onde você precise, dentro de uma planilha, criar uma lista de itens. Aqui eu vou colocar dois itens na lista, mas você pode criar uma lista com quantos itens você quiser, tudo bem? A forma de criar vai ser a mesma. Então, o que eu vou fazer? Eu já criei aqui uma planilha, lista de alunos, coloquei ali do quarto ano A, coloquei alguns nomes aqui e coloquei datas do mês de maio e junho, tá? O que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso selecionar todas as células que vão receber essa lista de itens, tá? Então, selecionei todas essas células que vão receber, venho aqui em dados, validação de dados, tá? Então, vem aqui em cima, ó, dados, validação de dados. Aqui em validação de dados, ele vai mostrar o intervalo das células que foram selecionadas. Então, você pode clicar aqui e colocar manualmente o endereço das células ou fazer qualquer alteração, tá? Eu prefiro fazer fora, para mim é mais fácil. Critérios, eu posso criar uma lista de intervalo, lista de itens, número, texto, data, fórmula personalizada e caixa de seleção. No nosso caso, a gente vai criar uma lista de itens, para que eu selecione itens dessa lista, tá? Escolhi aqui lista de itens, ele vai falar, digite os itens separados por vírgulas. Eu vou utilizar a letra P maiúscula para presença, vou colocar uma vírgula e vou utilizar o F maiúsculo para faltas, tá? Então, eu fiz da forma que a própria caixa de texto me orientou, colocar os meus itens separados por vírgula. Eu vou colocar só esses dois itens, mas como eu já tinha dito, você pode colocar quantos itens você quiser. Ah, eu quero criar uma lista, uma planilha, onde eu vou solicitar materiais de papelaria. Então, você pode criar uma lista. Caderno, lápis, borracha, estojo, enfim, quantos você quiser separados por vírgula. Tem uma quantidade? Se tem, eu realmente não sei, tá? Deve ter uma quantidade, mas é uma quantidade bem grande. Você consegue criar uma lista de itens aí com uma quantidade bem tranquila, tá? Vou utilizar só esses dois itens, separei por vírgula. Se você quer que ele apareça em letra maiúscula, coloque em letra maiúscula. Se você quer em letra minúscula, coloque em letra minúscula. Da forma que você digitar, vai aparecer na lista. Tudo bem? Aqui a gente tem mostrar lista suspensa na célula. É interessante você deixar essa opção marcada, por quê? Se você deixa essa opção desmarcada, para que a lista apareça na célula, você vai ter que dar dois cliques e a lista de itens aparece. E aí, se uma pessoa que não sabe, se você compartilha essa planilha com uma pessoa que não sabe em quais células tem essa lista suspensa, pode ser que ela acabe tendo o trabalho de digitar ao invés de utilizar a lista suspensa. Isso não é interessante, tá? Então, sempre deixe essa opção marcada. Em dados inválidos, mostrar aviso ou rejeitar a entrada. Por exemplo, a minha lista de itens tem a letra P e a letra F. Se a pessoa digitar a letra A, a pessoa não quer utilizar a lista. Ela quer colocar a letra A, sei lá, por qual motivo. Se eu deixar marcada essa opção de mostrar aviso, a planilha vai mostrar um aviso para mim, falando que aquela entrada é inválida. Por quê? É uma entrada que não existe na lista de itens. Ou eu também posso pedir para rejeitar essa entrada, ou seja, não deixar que eu digite nenhum valor diferente dos valores que eu tenho na minha lista de itens, tá? Eu sempre gosto dessa de mostrar o aviso. Já teve casos que eu precisei colocar, digitar itens que não faziam parte da lista. Enfim, isso vai depender muito do seu contexto. Mostrar texto de ajuda da validação, tá? Esse daqui eu nunca utilizo, tá? Mas se você quiser utilizar, você marca e digita aqui qual é o texto de ajuda para validação. Tudo bem? Vou clicar agora em salvar, depois que eu configurei a validação dos meus dados. Cliquei no salvar. Em todas as células que estavam selecionadas, aparece essa setinha aqui. Então, a pessoa, né, se eu for compartilhar essa planilha com uma outra pessoa, que não participou da criação, ela automaticamente, instintivamente, ela vai saber o que é uma lista de itens. Então, a Amanda, no dia 2 do 5, ela esteve presente? Coloca o P. Ana Beatriz faltou. O Carlos esteve presente. O César faltou. O Edson também. A Gabriela está presente. E nesse dia, depois da Gabriela, ou seja, todos esses outros alunos que vêm aqui depois na lista, eles também estão presentes, tá? Eu tenho um problema de formatação aqui com tamanho. Deixa eu arrumar que isso aqui está me incomodando. Todos esses alunos estavam presentes nesse dia, tá? Então, eu preciso vir um por um não. O que eu faço? Se eu clico aqui na Gabriela, que foi o último presente que eu marquei, venho aqui nesse quadradinho azul, não sei se vocês vão conseguir ver, um quadrado azul que fica no canto direito inferior da célula selecionada, esse quadrado, ele chama a alça de preenchimento. Quando eu coloco o cursor em cima desse quadrado, ele vira uma cruz. Clico, seguro e arrasto, automaticamente ele vai colocar todos os presentes ali para mim. Então, além da lista de itens facilitar, porque eu não preciso clicar na célula, vir no teclado e digitar a letra, e acontecer de não ter um padrão, acontecer de em algumas eu digitar a letra maiúscula, em outras eu digitar a letra minúscula, em alguns eu colocar P de presente ou C de compareceu, né? Que normalmente nas escolas a gente usa o C de compareceu. Então, você tem essa lista de itens, além de não precisar digitar, se você tem aqui uma sequência de alunos que compareceram ou que faltaram, você utiliza a alça de preenchimento, e o tempo que você vai dispor para preencher essa lista vai ser muito menor do que se você fosse na caderneta, preencher a mão, depois no final do bimestre ou do semestre ter que contar todas as faltas. Então, é assim que funciona a criação de lista de itens, que você pode utilizar aí para qualquer contexto, não só nesse contexto escolar. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo seja útil para vocês, que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários dúvidas e sugestões para outros vídeos, e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. Deixem nos comentários. Deixem nos comentários.